Fala galera, fala galera, mais um vídeo no canal pessoal, nunca mais postei vídeos aqui, né, ultimamente não estou muito animado para postar vídeo, porque eu não sei o que está acontecendo, que o, né, não está dando visualizações, não está entregando, os vídeos não estão sendo entregues, então infelizmente está quase falindo, mas não é desanimar não, não é desanimação não, mas é de passar meio perrengue, infelizmente, o canal que eu estou aí com mais de 2 mil inscritos e não está tendo nada, nada, nada de, como é que diz, de engajamento, nada, sabe o que é, deu 700 visualizações em um vídeo aí, 700 e pouco visualizações em um vídeo aí, mas infelizmente só foi aquilo ali, eu já, quase largando de mão, infelizmente, mas não vou largar não, porque se eu largar de mão aí eu vou dar honra para quem está, para quem está querendo, para quem está querendo ver a nossa, a nossa derrota, então não posso desistir nada disso, né galera, vamos enfrentar as provações, né, Isso aí pessoal, eu estava gravando um vídeo aí, né, fora de casa, quando eu ando e eu gravo meus vídeos, quando eu ando e eu mostro, né, eu mostro a minha, ali, os meus passos, Então galera, eu acho que Tá quase adiantando eu fazer isso Mostrando meu dia a dia Filmando meu dia a dia Eu acho que eu tô fazendo coisas por enquanto Em vão, né pessoal? Mas vamos que vamos Eu vou tentar, né? De novo Não vou desanimar não Mas é de desanimar mesmo Sabe? Se fosse outro já tinha desanimado Ai meu filho, tá bom dia Seu pai É bem assim, meu bebê fica 24 horas Comigo em casa Eu trabalho em casa, tem gente que fala que Porque eu fico aqui direto Não, porque eu trabalho sim, sim Eu faço meu serviço em casa sim Ai bebê Por isso que eu não saio, mas por enquanto galera Eu vou ter que sair pra trabalhar porque Não tá fácil também, devagar Meu serviço em casa tá devagar Mas eu vou Eu vou começar Trabalhar fora Como eu vou trabalhar antes, né? Porque o serviço Mas é isso aí galera Vamos que vamos É... Curtir nossa rotina aí galera Nós vamos sempre Tamo curtindo Sempre tamo Gravando Nosso momento Vamos que vamos É isso aí pessoal Quem puder Curtir, comentar Se inscrevendo aí no nosso canal Dando a força pra nós E a gente agradece mesmo Pela Pela compreensão de vocês E por nos seguir aí E por estar Algumas pessoas Tá aí nos Como é que diz? Seguindo a nossa rotina Então tá aí Curtindo a nossa rotina Tá aí né E que ative o sininho Notificação Para mais vídeos aí Para mais novidades Pra gente Que vai sempre Iravar vídeo Pra todo mundo aí É nóis Eu vi aquela frase Que é